Olá a todos, este é o canal Geopoliticando, sejam muito bem-vindos e vamos direto ao assunto. Pessoal, as coisas estão se complicando na questão financeira norte-americana. Nós temos que sempre dar especial atenção ao que acontece nos Estados Unidos, porque se você parar para pensar, não deveria ser assim, mas de fato é assim que as coisas são, nós vivemos em um mundo que possui sim uma espécie de império, como se fosse o Império Romano e as províncias. Dos Estados Unidos provém muitas das decisões que impactam os outros países, que seriam Mutatis Mutandi e as províncias do antigo Império Romano. Então, não estou aqui fazendo uma crítica ao imperialismo, como a esquerda faria, não é isso, mas apenas constatando um fato. E se não for os Estados Unidos que for o Império, hoje nós vivemos em um mundo em que é rei morto, rei posto. Se cair a coroa da cabeça dos Estados Unidos, será ou a China, ou a Rússia, ou qualquer outra nação, mas não haverá vácuo de poder. Aliás, o mundo está de uma tal maneira que o poder tem cada vez se concentrado mais na mão de menos gente. Assim como o dinheiro, assim como o prestígio, cada vez menos pessoas estão se colocando em posição de maior poder, prestígio e capacidade financeira. Então, para vocês que torcem pela queda do Império Americano, como vocês dizem, saibam que no lugar dele virá outro, podem ter certeza. Até porque, mesmo dentro daquela previsão que a gente faz da instituição dos 10 reinos, esses 10 reinos não vão durar muito tempo. Cada um deles vai criar uma espécie de nacional-expansionismo. Você pode ver como o nacionalismo tem crescido dentro dos países mundo afora. Mas, em cada região, existe um país um pouco mais poderoso que os demais. Como, por exemplo, o Brasil é mais poderoso do que os países vizinhos, até por conta do tamanho populacional, pelo território, pelas riquezas que o solo de cada país possui. Comparativamente, o Brasil domina facilmente os países da região, se fosse o caso. E é uma espécie de domínio por um soft power, onde nós estamos acabando por financiar infraestrutura de outros países, e assim vai. E isso, no final, se traduz em uma espécie de imperialismo regional, que redunda depois num imperialismo mundial, que vem aí pós esse período. Então, por isso que é importante a gente estar sempre atento com o que acontece no, atualmente, país mais poderoso do mundo. Para quem não sabe, muitos bancos lá estão vindo à beira da falência, porque ainda não faliram, porque eles emprestaram dinheiro para o governo americano com um juro muito baixo, quando o juro do Fed estava mais baixo. E aí, por conta da inflação galopante lá, graças ao governo Biden, que está criando aí um empréstimo de, acho que acrescentando um trilhão de dólares, se eu não me engano, a cada 100 dias na dívida pública. Isso é a mesma coisa, praticamente, do que imprimir dinheiro. Então, eles tiveram de subir os juros. E esses bancos, então, que tinham emprestado dinheiro para o governo a um juro mais baixo, tiveram o que se chama marcação a mercado. Já expliquei para vocês. Imagina, você tem aí um cheque para receber do seu vizinho. E aí, digamos que seja aí 100 mil reais esse cheque. Seu vizinho vai pagar, você sabe disso. Só que você emprestou para ele a 2% ao ano. E aí, as coisas se complicaram e todo mundo começou a emprestar dinheiro a 10%. Você quer descontar o cheque antes da hora. Quem comprar de você vai dizer, até compro, mas eu vou pagar bem menos. Porque se eu comprar do outro ali, eu ganhei 10%. Então, isso se chama marcação a mercado. Os títulos desses bancos estão inferiores. E aí, como eles estavam para quebrar, o FED deu uma ajuda, uns empréstimos para esses bancos. Olha, toma aqui um dinheiro para você devolver para o seu correntista que está querendo pegar o dinheiro de volta. E fica lá com o meu título por enquanto. Esse aí que não está valendo grandes coisas agora. Depois, lá na frente, quando o juro baixar, a gente renegocia e vê o que faz. Beleza. Acontece que, na segunda-feira, dia 11 de março, veja que é um 33%, encerrou esse processo de ajudas. Ele encerrou o processo de empréstimos. E aí, os bancos estão se voltando para a janela de descontos. Quer dizer, buscando títulos mais baratos, empréstimos mais baratos, digamos assim. Então, a matéria diz o seguinte. Esse mecanismo do Federal Reserve, lançado às pressas um ano e meio ao forte estresse desencadeado pelo colapso do Banco do Vale do Silício, fecha para novos negócios na segunda. Já fechou, né? Em meio a evidências de que ajudou a virar a maré de problemas que ameaçavam descarrilar a economia e derrubar o esforço do Banco Central para reduzir a inflação. Um ano depois do programa de financiamento a prazo bancária ter sido divulgado, numa tarde de domingo, quando os reguladores temiam que uma corrida bancária a todo o sistema pudesse acontecer no dia seguinte, os depósitos estabilizaram. As pessoas se acalmaram, pensaram o FED garantiu, eu vou ter meu dinheiro, então deixa lá. Então, as carteiras de empréstimos bancárias, em geral, estão a crescer. As pessoas voltaram a confiar, voltaram a colocar o dinheiro lá, porque elas sabem que, no final, eles não querem que o sistema quebre. Nenhum banco de dimensão significativa faliu em 10 anos. E o FED não foi forçado a alterar sua política monetária. Mas agora isso acabou. Como é que isso vai ficar? Aqui eles têm um blá, blá, blá de previsibilidade, mas, de fato, ninguém sabe como é que isso vai se proceder. Está todo mundo falando. Olha, pode vir uma crise, um crash. Nós estamos vendo que a China, lá, quem acompanha as bolsas, está estimulando as bolsas, mas estimular as bolsas, injetar dinheiro em papéis, em dígitos, não muda a economia real. Tanto é que os minérios de ferro, mundo afora, estão derretendo. Por quê? Porque não tem mais construção na velocidade que tinha antes. E, além de eles não consumirem mais tanto ferro, eles estão vendendo também. Enfim, o Brasil vive de commodities, o agro está sofrendo, porque os grãos caíram todos de preço, tem grãos aí pela metade do preço do que era antes, a soja é praticamente isso. Então, o Brasil vai passar aí por um período complicadíssimo. E, voltando a falar do poder do império, olha o que saiu na Newsweek. Joe Biden lidera repentinamente Donald Trump em várias pesquisas. O Joe Biden não consegue nem colocar o pijama. Todo mundo percebe isso. Quem é que acredita nessas pesquisas? Agora, eu acredito que ninguém acredite nisso. Mas não interessa se... Eu não estou falando de brasileiro, porque brasileiro não vota lá. Não interessa o que nós estamos falando aqui, a não ser para nós aqui compreendermos o cenário de lá, porque não é a gente que vai decidir o que acontece lá. Agora, independentemente do americano votar ou não, ou acreditar ou não nas pesquisas, o fato é que isso já me cheira, mais ou menos, a uma possibilidade de eles estarem cogitando a ideia de repetir o que aconteceu na eleição passada, que nem posso dizer o que eu penso que aconteceu na eleição passada. Inclusive, eu vinha dizendo aqui, se não acontecer mais nenhuma surpresinha, o Trump está eleito. Não tem nem corrida, como se diz no interior. Não tem nem corrida. Mas aí agora, repentinamente, começam sempre as mesmas histórias, de pesquisas aí, dizendo que o fulano vai ganhar. E aí, depois a gente sabe como é que esse tipo de coisa acaba. Então, o presidente Joe Biden, segundo eles, aqui da Newsweek, está derrotando o seu rival republicano, Trump, em várias pesquisas, no momento em que a campanha para as eleições presidenciais começa para valer. Uma revancha entre Trump e Biden foi praticamente confirmada nas eleições gerais, depois que a ex-governadora de Carolina do Sul, Nick Haley, desistiu das primárias republicanas na semana passada. Eu vou repetir, na minha opinião, o Biden nem vai concorrer, pessoal. Ele vai acabar abrindo mão para outro ir no lugar dele. Mas, enfim, que eles estão com essa história aqui. E vamos lembrar o seguinte, existem vários países no mundo em que a ditadura ainda não se instalou simplesmente porque eles têm medo que os republicanos retomem o poder lá. Porque se fosse depender do receio que eles têm com democratas e tal, teria ditaduras muito mais fortes em andamento e pessoas agindo de forma ainda mais descarada porque eles não teriam medo de uma reação. Então, eles moderam, muitas vezes, a mão em determinados países que eu não quero nem citar. Eles estão fazendo uma certa perseguição, mas ainda com a mão remissa, como se diz assim, de uma maneira não tão contundente. Mas, se eles achassem que isso aqui realmente fosse se concretizar, podem ter certeza que o chicote, em certos países, estaria estalando com força total. Então, é muito importante o que vai acontecer por lá. Podem ter certeza disso aqui. Não é uma eleição qualquer. Essa eleição desse ano, desses últimos, talvez seja a mais importante. Eu acho que é a mais importante de todas, porque repercute no mundo inteiro. Mudando um pouco de assunto, um drone ucraniano atingiu uma das maiores refinarias de petróleo da Rússia. Onda de ataques noturnos atinge pelo menos sete regiões da Rússia. Isso aqui é importante porque, embora seja só um drone, só uma refinaria, nós sabemos que a Rússia tem fortemente a economia dela baseada em commodities também, como o petróleo, a energia. Então, quando um drone consegue atingir uma refinaria, o que é refinaria? Aquilo que pega o petróleo bruto, refina ele, quer dizer, tira as impurezas, o grosso da coisa, e transforma, possibilita transformar aquele petróleo Brent, o bruto, em algo utilizável, seja combustível, plástico, seja lá o que for. Então, a Ucrânia organizou um dos ataques mais abrangentes dentro da Rússia em meses, atingindo instalações de energia e uma grande refinaria de petróleo em ataques de drones em pelo menos sete regiões. Mais de duas dúzias de drones foram relatados sobre o centro da Rússia, com o Ministério da Defesa alegando, na terça, ter interceptado a maioria nas regiões que fazem fronteira com a Ucrânia. Então, a coisa já está lá dentro do território russo há um tempinho. Nenhuma vítima foi relatada, embora a Ucrânia tenha sido responsabilizada pelos ataques, Kevin não fez qualquer referência aos incidentes. Um porta-voz da Força Aérea da Ucrânia não quis comentar. E aí nós temos essa questão da OTAN, essa possibilidade de eles mandarem tropas lá para a Ucrânia, essa história aí da Alemanha estar já se preparando para a guerra. Na verdade, a Europa está se preparando. Se vai acontecer a Terceira Guerra ou não, é uma outra história. E eu, como vocês já me acompanham há mais tempo aqui, quem já é da casa, como se diz, vocês sabem a minha opinião. Mas pode ser que acabe tudo numa grande e longa Guerra Fria. O que seria ainda o menos mal, digamos assim. E vamos adiante aqui para encerrar. Eu só queria comentar essa matéria aqui. A Guerra de Israel em Gaza ao vivo. O Catar diz que acordo de trégua não está próximo. Por que o Catar? Já expliquei aqui, mas para quem está chegando agora no canal, o Catar é uma espécie de centro de discussão de acordos. Por quê? Porque lá no Catar estão as lideranças do Hamas, numa espécie de país de salvo conduto, onde eles podem permanecer naquele país. E que Israel, óbvio, poderia mandar seus espiões para eliminar essa liderança. Mas não faz. Primeiro, porque ele precisa ter um lugar onde ele possa conversar com os líderes do Hamas para negociar acordos de paz ou trocas de reféns. Então, é um lugar onde eles conversam diplomaticamente. E também porque os Estados Unidos e outros países pressionam por essa neutralidade, por esse espaço de bandeira branca que o Catar oferece para ambos os países. Então, acaba que há uma vantagem, mas não só por ser uma vantagem, porque há pelo menos um ponto em que possa haver o diálogo, mas também porque há uma pressão internacional para que isso permaneça assim. Então, o Catar é esse ponto onde acontece isso. Então, ele diz aqui que acordo de trégua não está próximo. Então, nós podemos entender que os efeitos da guerra vão continuar. Principalmente, o que nós sentimos mais aqui, é os efeitos econômicos. Então, o Catar alerta que a situação continua muito complicada. Pelo menos 11 pessoas foram eliminadas quando as forças israelenses atacaram novamente os requerentes em Gaza. Isso aqui é no Al Jazeera, então ele tem um viés mais anti-Israel. Então, só para vocês já estarem cientes de onde é que está sendo tirada essa informação. Aqui alguns prints. Tem outras situações aqui que estão sendo comentadas. Não tem muito o que atualizar. Isso aqui é uma atualização, por exemplo, que o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse durante um briefing semanal à mídia que, abre aspas, em relação à conversa sobre a pressão sobre o Hamas como mediador, o Catar tem trocado pontos de vista entre ambos os lados. Certamente, estamos usando tudo ao nosso alcance para levar ambos os lados a um acordo. Fecha aspas. Então, o Catar é muito mais inteligentemente do que o Brasil. Ficou aí se colocando de um lado ou de outro. Ele está lá para pacificar a situação. Então, é aquela história. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Enquanto alguns torcem para que um lado extermine o outro ou para que o outro extermine o primeiro, o papel que a humanidade toda deveria exercer seria de pacificação. Mas não de uma pacificação onde um lado pode ser atacado e vilipendiado e não pode reagir. Não. É uma pacificação que fosse realmente duradoura. Infelizmente, essa paz, na minha visão, que sou um cristão, ela só vai existir, de fato, nesse mundo quando houver a volta do Messias. Haverá, segundo a nossa visão cristã, um falso pacificador, antes disso, que a gente chama de anticristo. Mas isso é uma outra história. Não tem nada a ver com geopolítica. Mas, enfim. Nós vamos continuar acompanhando, atualizando vocês aqui e torcendo para que tudo acabe bem para todo mundo, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.